O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse em Washington, nos Estados Unidos, que os parceiros estrangeiros do Brasil estão atentos às mudanças que o governo tem feito para promover o crescimento. A declaração foi dada durante a reunião do Comitê Monetário Financeiro do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Levy falou sobre as expectativas da economia brasileira, dizendo que elas foram estabilizadas e que os outros países integrantes do FMI têm percebido que o período de ajuste é uma etapa indispensável para que o Brasil continue a crescer. Nesta segunda-feira, o ministro cumpriu a agenda em Nova Iorque, onde se encontrou com investidores. Levy voltou a explicar a política para o crescimento da economia brasileira e a garantia de empregos. A ideia é reduzir os gastos e corrigir distorções para continuar avançando.